Querido Deus, obrigado Senhor por mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar falando contigo, de cantar louvores a Ti. E agora, Senhor, vamos estar meditando em Tua Palavra, que o Teu Espírito tenha primacia, que o Teu Espírito possa abrir o intelecto, Senhor, o raciocínio da Tua Igreja para compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Acredito, ó Deus, que o que o Senhor vai falar para a Tua Igreja, o Senhor também já falou comigo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, como a primazia, Senhor, seja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Está em nosso meio, irmãos, o irmão do nosso irmão Gilmar, está nos visitando nesta noite. Glória a Jesus. O que é que nós vamos dizer para ele nesta noite? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. A rei, família, ama vocês. Muito bem. Seja bem-vindo, meu amado. Aqui é a casa do Senhor, onde nos reunimos para se alegrar, adorar a Deus e ouvir sua bendita palavra. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz, ele escreve a carta, a segunda carta aos coríntios. E neste capítulo 5, ele chama a atenção da igreja. Existem passagens na Bíblia, onde nós estudamos um curso teológico, e o curso teológico dizia que, para a gente entender o contexto, a gente tem que ler antes e ler depois, e temos que se aplicar à cultura, e ao tempo que foi escrito. Ou seja, tem passagens na Bíblia, que é de grande utilidade para nós, mas tem passagens na Bíblia que, essas mesmas passagens que são importantes para nós hoje, foi escrita para um povo que não passaram. Foi escrita para um povo de uma cultura. E tem passagens na Bíblia, que é concernente ao que estamos vivendo hoje, e ao futuro, que é chamada da mensagem escatológica. E essa mensagem, ou essa carta que Paulo escreve aos segundos coríntios, é uma passagem atualizadíssima para os nossos dias de hoje. É uma palavra que vai trazer para a igreja de Coríntios, uma certa responsabilidade. E é sobre responsabilidade que nós vamos estar falando hoje. Porque todos fogem de responsabilidades. São poucas pessoas que querem ter responsabilidades. São poucas pessoas que querem prestar conta de alguma coisa. Responsabilidade é a origem que vem do verbo, que é aquele que responde a alguém por alguma coisa. E todo ser humano, ele está debaixo de responsabilidade. Ele vai prestar conta, quem sabe, ao pai, vai prestar conta à mãe. Ele vai prestar conta de sua vida, quem sabe ao pastor, ao seu patrão. Por acaso, no fim de tudo, pode aparecer alguém que diga assim, eu não tenho ninguém para prestar conta, para dar esclarecimento, ou para falar, sei lá. Pode ser que aconteça que tenha alguém, uma pessoa solteira, uma pessoa que já é adulta, uma pessoa que não vive mais debaixo do teto de pai e de mãe. Mas é uma pessoa, talvez, que tenha que dar uma satisfação no seu trabalho. Há de prestar conta daquilo que produziu, daquilo que vendeu, daquilo que fez. Ele vai prestar conta a alguém. E no reino de Deus, todos nós vamos prestar conta. O versículo 10 diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que foi feito, por meio do seu corpo. Seja ele coisa boa ou coisa ruim. Uma certa feita, Davi foi dormir com a sua esposa, preste atenção, e Davi, sua esposa conseguiu dormir, e ele ficou com a insônia, sem conseguir dormir, o sono espalhou. E Davi começa a lutar para dormir, resultado, ele não consegue dormir. E Davi, ele se levanta de ponta de pés para não acordar a sua esposa, e ele abre a porta da sua casa e resolve passear um pouco à noite. E esse tempo que Davi vai passear é um tempo como se fosse o de hoje, um tempo frio do inverno. E quando ele olha no relógio, está aproximadamente chegando a três horas da manhã. E Davi começa a lutar. Sobre as suas terras. Ele morava em uma casa, em uma chácara distante da sociedade. E ele começa a andar. E aquela noite, está tudo em silêncio. Devido à chuva. Não se ouvia suada de mosquito, de inseto, de bicho nenhum. E ele vai andando, e está aquela calmaria toda, e ele tranquilamente caminhando dentro da sua chácara. E diz a história que daqui a pouco aparecem duas vacas e quebram aquele silêncio. E depois as vacas vão, param, e o silêncio volta novamente. E ele vai caminhando, caminhando com o intuito de chegar ao seu escritório, que ficava afastado da sua chalé. E quando ele está próximo ao escritório, diz a história que tem uma pedra grande. E quando ele depara com essa pedra, ele encontra um homem sentado sobre essa pedra. E quando ele vê, ele toma um susto. Como é que pode? Eu não vi suada de carro de chegar. Eu não vi suada de cancela. Eu não vi suada de portão nenhum. Está tudo fechado. E esse homem está aí. Lógico. Se é dentro da minha casa, se é dentro do meu terreno. E uma hora dessa, um cara em cima de uma pedra escrevendo. Eu vou ter a mesma atitude que José teve. José é quem grossa a voz, como qualquer homem faria. Oh, rapaz. O que é que você está fazendo aí? Porque a propriedade é sua. A história diz que aquele homem não bateu nem o passarinho. De cabeça baixa, continuou escrevendo. E de repente José, rapaz, o que é que está fazendo aí na minha propriedade? Oh, Davi. E Davi insiste com ele. E ele de cabeça baixa responde. Estou escrevendo o meu livro. E mesmo assim surge uma curiosidade na vida de Davi. E ele pergunta para aquele homem. Mas o que é que você está escrevendo? E aquele homem de cabeça baixa começa a falar. Estou escrevendo tudo o que você faz. Estou escrevendo tudo o que você fala. Estou escrevendo até o que você pensa. E quando aquele homem fala aquilo, ele levanta a cabeça e Davi fica espantado. E ele começa a maquinar. E ele começa a maquinar. Isso não é normal. Uma pessoa dizer que está escrevendo o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Davi rapidamente diz. Então, és um anjo. E ele começa a conversar com Davi. Eu sou um anjo. Estou aqui para escrever tudo o que você faz. Tudo o que você fala. E tudo o que você pensa. E ele olha para Davi e diz. Davi, olha para trás. E quando Davi se vira, vê dois homens de preto. Escrevendo também, cada um com um caderno. E de repente, aquele anjo pergunta para Davi. Entende Davi o que eles estão escrevendo? Você sabe o que eles estão escrevendo? Você viu aqueles homens? Davi diz. Eu não vi. Eu nunca vi esses cabras. E eles são muito feios. A aparência são muito feia. E aquele anjo chega para Davi e fala. Davi, eles também estão escrevendo tudo o que você faz. E tudo o que você fala. Acredito que quando você passou, você não tinha visto eles. Mas eles já estavam ali. E eles estão escrevendo. Não é nada mais que nada menos. Todas as suas práticas e as suas palavras. E verdade. Ele não tem poder para entender. Ou saber o que você está pensando. Mas o que você fala e o que você faz. Eles escrevem. Para quê? Para se apresentar. Ao seu maior alvo. E quando ele apresentar. Todas as suas práticas. E as suas palavras. Ele vai pegar aquilo ali. E vai se apresentar diante de Deus. Porque quando ele se apresentar diante de Deus. Ele vai ter poder. Para ter legalidades. Autorizada por Deus. Para agir em sua vida. E de repente. Davi olha. Volta a olhar para o anjo. E o anjo já não está mais ali. Ele olha para os outros homens de preto. E vê também que os homens de preto. Não estão ali. E Davi fica preocupado. Como é que pode? Então agora. Eu entendo que eu não estou mais só. Eu entendo que. Tudo que eu falo. É escrito. Tudo que eu penso. É escrito. Tudo que eu faço. É escrito. E Davi ficou mais preocupado. Era com os dois homens. Que escrevia para o diabo. Ou seja. Eles eram auxiliares. Da promotoria do inimigo. E o que aliviava Davi. Davi era. Eles podem escrever o que eu faço. E o que eu falo. Mas não podem escrever o que eu penso. Mas. As poucas palavras que saem da minha boca. São palavras que podem me condenar no futuro. A partir daquele instante. Davi começou a perceber. Que ele não estava mais só. Em momento nenhum. O anjo. Antes de sumir. Ainda fala para Davi. Davi. O salmista Davi escreveu. No salmo 39. Sobre. Que ele queria. Colocar uma mordaça nele. Quando se apresentasse diante dos ímpios. Porque as palavras que falamos. Talvez a gente não pode ter sentido nenhum agora. Mas nós vamos ser julgados. No grande tribunal. E deixa eu falar para a igreja. O céu. É real. O inferno também é real. O tribunal de Cristo. Vai existir. Se o mundo acredite ou não. Vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Voltando. Falar de responsabilidade. São poucos que querem. Hoje ninguém quer fazer. Mais nada por ele. Ninguém quer sair para pregar. Ninguém quer sair. Para fazer a obra. Ninguém quer mais. Ter compromisso de limpar a igreja. Estou falando. Porque eu vivo isso. São poucas pessoas hoje. Que querem ter responsabilidade. Estou falando em igreja. Estou falando em comprometimento com o reino. São poucas pessoas. Que querem responsabilidade. Para fazer alguma coisa para Cristo. Estava conversando com alguns irmãos. Alguns anos atrás. Não era assim. Alguns anos atrás. Quem era crente. Era crente. De verdade. Hoje os crentes. São crentes. Meramente. Não classificando a todos. Mas são crentes descartáveis. Que hoje é crente. Amanhã não é. Que hoje está na igreja. Mas amanhã não está. Hoje o negócio está tão bom. Para eles. Que eles hoje tem várias e várias igrejas. Em cada esquina existe duas, três igrejas. Para você não ter ideia nessa rua aqui. Se você for contato. Tem quase dez igrejas. Era difícil você ver um crente. Sair de uma igreja. Para ir para outra. Era muito difícil. Quando uma pessoa saia de uma igreja para outra. Pedia carta ao pastor. Porque ia viajar. Porque era motivo que se mudou para longe. Era esse tipo de desculpa. Hoje não. Hoje são pessoas desresponsabilizadas. De todos os seus atos. Principalmente com o reino de Deus. Irmãos. Talvez a pessoa que você vive em sua casa. Seu pai, sua mãe. Talvez você pode dar. Sabe? Sugestão a eles. Você pode dar explicação. Você pode. Quem sabe. Prestar conta a eles. Se você quiser. Quando você quiser. Mas vai chegar um dia. No tribunal de Cristo. Que todos nós vamos prestar conta. De coisas boas. E de coisas ruins. Que praticamos. E eu quero apenas. Destacar. Três pontos. Que o crente. Ele deve ser responsável. A responsabilidade cristã. Em três pontos. Primeiro. Espiritual. Segundo. Social. E terceiro. Responsabilidade moral. No espiritual. Segundo a história que falamos no início. Daniel. Ele veio ter uma percepção. De que nunca o ser humano está só. Nunca. Sempre o ser humano. A Bíblia diz. Que aqueles que temem ao Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que temem ao Senhor. Por aí você já tem uma ideia. Todo aquele que temem ao Senhor. Os anjos estão ao redor dele. A Bíblia diz. Que o inimigo. De nossas almas. Ele está ao nosso derredor. Bramando como o leão. Por aí você já tem uma ideia. Que o diabo está ao nosso derredor. E que os anjos estão ao nosso redor. Então você nunca vai estar só. Quando você pensa. Que está praticando alguma coisa ruim. Os céus estão sendo testemunha. E o inferno também está sendo testemunha. Por isso tenha muito cuidado com todos os assados que você tiver. Todos. Todos. Eu vou fazer isso aqui porque. Meu pai não está vendo. Vou fazer isso aqui porque minha mãe não está vendo. Vou fazer isso aqui porque meu cônjuge não está vendo. Vou fazer isso aqui porque o pastor não está vendo. É engano seu. Que poder tem teu pai e tua mãe. Que poder tem um pastor contra a sua vida. Talvez uma mera disciplina. Talvez vão afastar você por alguns dias. Mas existe alguém. Que está de olho em você. Está anotando tudo. E ele tem poder para matar tanto o teu corpo físico. Como também mudar o teu espírito no inferno. No grande tribunal de Cristo. Vai se apresentar branco e preto. Pobre e rico. Pessoas de várias culturas. De várias raças. Mas o tribunal que vai ser para Chico. Vai ser para Francisco. O tribunal vai ser para. Para te julgar das coisas boas que você fez. E das coisas ruins. E o crente jamais pode perder a responsabilidade da sua vida espiritual. O Senhor, irmãos. Ele nos capacitou. Para tudo aquilo que nós fomos chamados. Para exercermos alguma função. Segundo o seu propósito. Glória a Deus. Primeira mão aqui. Para a gente começar. Não existe pessoa imútil na casa do Senhor. Aleluia. Todos nós temos serventia. Para alguma coisa. Pastor, não sei cantar. Não sei pregar. Que disso que eu estou te falando disso? Você pode saber fazer alguma coisa. Então, no mundo espiritual. Você vai ter uma responsabilidade. De se conscientizar. Que você tem que fazer alguma coisa para o reino. De que você é útil para o reino de Deus. Afinal de contas. Deus não te chamou. Nem te salvou. Para você ficar de braço cruzado. Eu conheço pessoas. Que se converteu a Cristo. Na mesma época que eu. E essa pessoa até hoje diz. Eu não tenho uma perdidão para fazer nada no reino. Essa pessoa sabe o que ela diz? Ela diz. Eu vou contar o dizimônio não. Por quê? Eu acho que não deve dar. São pessoas. Que existem. Que elas não têm capacidade nenhuma de entender. De que ela vai prestar conta no dia diante de Deus. São pessoas que. Elas ainda não têm a sensibilidade de entender. Que ela pode ser útil a Deus. Em alguma parte da área da sua vida. Todos nós irmãos. Todos nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Todos nós. Nós temos. Uma responsabilidade espiritual com o reino. O reino de Deus é espiritual. Não é material. Jesus. Ele dava uma parábola. O seguinte. Ele disse que o dono da serra viajou. E chamou três servos. E deu a cada. Um dos servos. A medida. Da capacidade. Que eles tinham. De exercer. E a Bíblia diz. Que aquele homem. O dono da fazenda. Chamou um. E deu cinco talentos. Depois chamou outro. Deu dois talentos. Depois chamou outro. E deu um talento. Segundo. A capacidade de cada um. Porque o dono da serra. Sabia. A capacidade de cada um. Assim como Deus. Ele sabe. A capacidade de cada um. Que está aqui nesta noite. Glória a Deus. E a Bíblia diz. Que quando aquele fazendeiro. Volta. Ele precisa. Que as pessoas. Prestem conta a ele. Cadê a responsabilidade. A Bíblia diz. Que aquele que pegou cinco. Ele vem e se apresenta. Diante do. Seu senhor. E diz. Ó. O senhor me deu cinco. E eu estou prestando conta. Aqui que eu ganhei mais cinco. Aquele que. O senhor tinha dado dois. Ele vem e presta a conta. O senhor me deu dois. Eu ganhei mais dois. Pronto. Prestou a conta. Vem o terceiro. Que é aquele que o senhor deu um. Aí ele se apresenta. Diante do seu senhor. E diz. O senhor me deu um talento. Mas como eu sei. Que o senhor é um Deus terrível. É um Deus que colhe aonde não planta. É um Deus que arranca aonde nunca plantou nada. Então eu tive medo. E peguei e enterrei aquilo que o senhor me deu. Porque vinte crentes. Nos que enterra aquilo que Deus deu. Tem pessoas que tem um dom. Dado por Deus. Para trabalhar. Para exercer. Para ganhar alma. Para fazer prodígio na terra. E não faz. Enterra. E quando ele se apresenta diante daquele senhor. Para prestar conta disso. O seu senhor disse. Servo mau. Servo ruim. Irresponsável. Porque seria melhor eu pegar esse mundo que eu te dei. Que eu te acusasse no topo. Porque eu iria estar no mundo hoje. Temendo meus juros. Vamos fazer o seguinte. Esse que tem um aí. Pega e dá aqui. E deu mais cinco. Porque aquele que tem. Eu ainda vou acrescentar. Mas aquele que não tem nada. Aquela o pouco que tem. Vai ser tirado. E a ordem para aqueles. Que são irresponsáveis. Aqueles que não somam no reino. Não faz nada no reino. Apartai-vos. Para as trevas interiores. Ali haverá pranto. E ranger de dente. Tem tanta gente dentro da igreja. Achando que é o bambambam. Que faz o que acontece. Mas naquele grande dia. Vai ouvindo bem isso. Apartai-vos de mim. E de para. As trevas exteriores. Irmãos. Ser crente. Não é apenas. Como disse nosso irmão Gilmário. No grupo. Ser crente. Não é apenas. Deixar de beber. Deixar de fumar. Deixar essas práticas. Não. Ser crente. Vai além disso aí. Gilmário foi muito feliz. Por isso quando ele disse que. Ser crente. Vai além de deixar as práticas erradas. Ser crente é você confessar a Cristo. É você fazer alguma coisa para o reino. É você se envolver com Jesus. Segundo a responsabilidade do crente. Ela é social. Deus nos deu habilidades irmãos. Habilidades que precisamos para empenhar. Diante da sociedade. Deus. Tem pessoas que são estudadas. E engraçado que essas pessoas estudadas. Elas dizem. Eu não tenho utilidade nenhuma para a igreja. Deus deu habilidade profissional. Há muitas pessoas que são profissionais em várias áreas. E diz Deus. Não me deu habilidade nenhuma para trabalhar. São pessoas que colocam as suas desculpas. E se tornam pessoas irresponsáveis. Diante da sociedade. Deus nos deu habilidade. Deus nos deu habilidade. Para se posicionar diante da sociedade. Como crentes. Mas com o objetivo. Não foi meramente de ficar de braços cruzados. Mas de fazer alguma coisa para o reino. Eu não sei. Evangelizar. Ajudar. Eu não sei. Estender a mão para quem está caído. Dá uma palavra de conforto. Uma palavra de consolo. Eu não sei. Aquilo que você pratica. Que você é mestre. Quem sabe você pode usar também. Essa habilidade na igreja. No reino de Deus. Essa inteligência que você tem. Você também pode usar no reino de Deus. Mas diante da sociedade. Nós temos uma responsabilidade. De pregar a Jesus. De falar de Jesus. De convencer as pessoas. A Cristo. Nós temos uma responsabilidade na sociedade. E eu fico triste. Porque eu vejo que. Tem um capo de crente. Que ele acha que é crente. Só dentro da igreja. E quando sai daquela porta ali. Acabou o elo dele com Jesus. Lá ele. Se posiciona como qualquer um. Como uma pessoa natural. Como uma pessoa normal. Terceiro ponto. Para nós finalizarmos. A responsabilidade moral. Deus deu ao homem. A capacidade. De decidir. De pensar. De raciocinar. De definir. Deus deu várias capacidades ao ser humano. Quando a Bíblia fala homem. Está falando mulher também. Irmãos. O que é moral? Moral. É o conjunto. De valores. Que você vai ter. Aquele poder. De decidir. O que é certo. O que é errado. O que é bom. O que é ruim. E diante da. Da responsabilidade moral. Você vai. Andar sobre este mundo. Sobre esta terra. Sobre o bairro de Valéria. Sobre a sua rua. E vai ter a capacidade de. Mostrar o teu caráter para eles. E hoje. Nos dias de hoje. Está muito difícil. Você encontrar um crente de caráter. E eu vou explicar aqui. Por que. Rapidinho. Tem um caso de pastor. Uma meia dúzia de pastor. Que ele não está preocupado. Com a vida moral. Da igreja. Dos seus membros. Ele está preocupado. Em encher a igreja. Em ter público. Ele tem mais preocupação. Em ver os irmãos. Pulando e dançando. Do que ver os irmãos. Sentado. Aprendendo. A palavra. E caráter. Você não vai aprender em movimento. Caráter. Você vai aprender. Com instrução. Como crente. Ele deve se posicionar. Domingo. Nós aprendemos aqui. Domingo retrasado. Sobre os dones. E esse domingo passado. Nós aprendemos. Sobre os frutos. E o pastor Pérez. Foi muito feliz. Ele estava sentado. Onde estava o pastor. E ele tomando. A palavra diz que. Os dones espirituais. Revelam o poder de Deus. Mas os frutos. Revelam o caráter de Deus. Na vida do crente. Tem um bocado irmãos. Um bocado. Um bocado. Estou falando com consciência. Um bocado de pastor. Eu posso errar também. Assim como eles também erram. Mas tem um bocado de pastor. Preocupado mais. Em outras coisas. Do que tem uma igreja. Que exerça o caráter de Cristo. Para você ter o caráter de Cristo. Não precisa dançar. Não precisa pular. Não precisa estar profetizando todo dia. Não precisa estar mentindo. Dizendo o que Deus falou. Enquanto Deus não falou nada. Com os frutos do Espírito. Com o nosso jeito de se posicionar. Diante. Do mundo. No sentido moral. Nós temos que declarar o caráter de Cristo. As pessoas tem que olhar para nós. E vermos o nosso comportamento. Diferente de uma pessoa do mundo. Eu já vi vários testemunhos. No passado. Hoje ainda não. É muito difícil. Você viu fulana. Fulana era isso. Era aquilo. E hoje não. Hoje fulana é uma nova criatura. Agora é Deus. Você viu fulano. Fulano não levava desaforo para casa. Qualquer coisinha. Ele pancava na cara de uma. Arrebentava. Dizia. Muitas coisas. Ia embora. Hoje não. Hoje fulano não apanha. Apanha calado. E só fala de Jesus. É difícil você ouvir isso hoje. Você sabe quantas pessoas. Estão imundidas no mundo. Decepcionadas. Com a igreja. Entre aspas. Pessoas que entraram na igreja. Pensando que era uma coisa. Enquanto o senhor. O comportamento dos irmãos. É igual o do povo lá fora. A responsabilidade. Irmãos. Ela é individual. Você não pode responsabilizar alguém. Pelos seus atos. Pela vida que você falou. Eu estou meio fraco assim. Por causa do meu marido. Naquele grande dia. Você acha que Jesus vai aceitar essa justificativa? Eu estou meio fraco porque o meu marido não é crente. Naquele grande dia. Você não vai ter poder nenhum de se justificar. Quem vai estar ali te julgando. É o senhor dos senhores. É o rei dos reis. É o maior. E acima dele não existe outro. Ele diz uma palavra. Está falado. Se ele disse apartai-nos de mim. Acabou. Se ele disser. Hidra é um gozo do teu senhor. Você hida e acabou. Ninguém tem poder para dizer. Esse aí não. Não vai ter isso não. Hoje nós temos um advogado. Hoje nós temos um Jesus. Que ele pode nos defender. Segundo as nossas fraquezas. Mas naquele grande dia. Nós não teremos um advogado. O advogado que nos defende hoje. Estará reunião como juiz. E agora? E é essa responsabilidade que eu quero chamar a igreja nesta noite. A nós sermos responsáveis. Espiritualmente. A nós sermos responsáveis. Socialmente. A nós sermos responsáveis. Moralmente. Será que o mundo pode ir aí fora. Olhar para você como crente. E aplaudir os seus atos. Como crente. Como uma pessoa diferenciada. Como uma pessoa que tem um caráter. Como a Bíblia manda. E aqui para a gente irmãos. O que tem de gente desacreditada. Tudo que está na Bíblia. Não é pouco. Tem pessoas que acreditam. Mas nenhum profeta do que na Bíblia. Tem pessoas que aceitam o Senhor. E a pessoa já está toda tremendo. Chorando. Acreditando em tudo. Mas o pastor fica o mês inteiro. Pregando. Ensinando. Dando estudo. E está entrando aqui. E saindo cá. São pessoas doentes. São pessoas que não tem responsabilidade. Nenhuma com Deus. E a igreja. Hoje. Tchau. Tchau.